E entre 1º de janeiro e 13 de maio deste ano foram feitas 7.887 denúncias de estupro de vulnerável ao serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100. O número chama atenção especial porque é um projeto de lei assinado por 32 deputados federais equipar o aborto ao homicídio. E agora a gente vai acompanhar uma matéria feita sobre este assunto a partir de manifestações que aconteceram na capital para a gente acompanhar quais os argumentos utilizados, tanto por quem é contra quanto por quem defende a aprovação do projeto de lei. A aprovação do regime de urgência na tramitação do projeto de lei que equipara o aborto ao crime de homicídio levantou manifestações em diversas partes do país esta semana. O texto prevê que abortos realizados após 22 semanas de gestação sejam considerados homicídio. Esse projeto de lei fala que as gestações interrompidas após a 22ª semana, essa conduta será criminalizada e a ela encorrerá uma pena que poderá chegar de 6 a 20 anos. Ocorre que esse projeto de lei também criminaliza o aborto nos casos de violência sexual. Hoje a lei não limita com quanto tempo de gestação a vítima de crime sexual, a vítima de estupro, ela poderá realizar o aborto. Então essa PL vem para limitar que ela só poderá fazer até a 22ª semana. A medida se aplicaria mesmo que a mulher fosse vítima de estupro. As manifestações já ocorrem em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Recife e em Teresina. Estamos trabalhando nas ruas para chamar a atenção da sociedade, para que esse PL seja barrado. Mulher, impor a mulher uma gravidez é tortura. Nós não vamos aceitar. Desde 1940 o Código Penal prevê o aborto legal. Então vai fazer um século agora e esse direito nosso vai ser tirado por quem? Pelos homens, pelos homens que estão lá no Congresso, dominando e mandando nos nossos corpos. Então nós não admitimos que o PL 1904 barra 24 seja aprovado. Em apenas dois dias, a proposta movimentou mais de 3 milhões de visualizações nos canais de comunicação da Câmara. O projeto, que tramita em caráter de urgência, pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões técnicas. É uma pergunta difícil, porque assim, a favor, contra. Ou, sou a favor para aquelas mulheres que foram estupradas, foram abusadas sexualmente. Então assim, uma criança vir ao mundo dessa forma, possivelmente ela será um fruto de um trauma. Então ela vai sofrer e até possivelmente se tornar um. Agora, de maneira natural, algo que fique aberto a todo o público, eu sou contra, porque pode banalizar esse instituto. Eu sou contra. Por quê? Porque quando a geração de um bebê vem através de um estrupo, né, primeiramente vem o trabalho psicológico daquela vítima do estrupo. E depois assim, eu acho muito pouco tempo para proibir o aborto depois do estrupo, entendeu? Então eu sou contra. A gente vai continuar acompanhando toda essa discussão, não só na Câmara, mas também ao longo, né, como é que isso está se repercutindo entre os vários grupos, principalmente esses grupos que estão indo às ruas, seja a favor ou contra a APL.